Tenho aqui algumas novidades para vos mostrar, olha para isto, bronzeado mesmo, copinho de leite virou bronze. Olá meus amigos, daqui é o Bernardi e por falar em bronze, estamos no pico do verão, não é? E com o verão, o que é que vem bem? Alguma tecnologia para acompanhar o verão. É disso que eu te vou falar aqui hoje, os melhores gadgets para teres contigo nas tuas viagens de verão, ou mesmo se ficares em casa no verão. Mas dica de pró, não fiques, aproveita o verão. E já sabes, tens os links todos na descrição para checar os preços de possibilidade de tudo isso. Bora começar. Ora então, os primeiros dois produtos que eu te venho mostrar são na verdade uma novidade da Vodafone, que patrocinou este vídeo e eu achei que fazia todo o sentido, pois temos aqui duas coisas que fazem sentido para o ano todo, ok, mas sobretudo para o verão. O que é que é o V-Bag e o V-Auto? O que é que isto é? Perguntas tu. Ora em comum tem que ambos os dispositivos têm o V-SIM, que é um cartão normal, um cartão SIM normal, que lhes permite estar sempre ligados à rede. Claro, desde que haja rede, eles estão sempre ligados à internet. E o que é que isto permite? Permite-te poderes ter sempre uma conexão com estes dispositivos e tendo em conta aquilo que eles fazem, isto é muito interessante. Em primeiro lugar, o V-Auto é um dispositivo que te permite basicamente fazer 3 coisas muito interessantes. A primeira delas é localizares o teu carro. Imagina, não és tu que o estás a usar ou deixaste-o estacionado, mas já não te lembras bem aonde, então a partir de uma aplicação e como isto está sempre ligado à internet, tu podes sempre localizar o carro, mesmo montando ao pé dele. Imagina que emprestaste o teu carro a alguém, tu consegues sempre ver onde está o teu carro. Aqui na aplicação, no estado, estás a ver aqui a localização do carro. Eu não te vou mostrar mais, porque depois se não, vês onde é que está o meu carro. Mas, claro, podes sempre fazer o zoom todo que quiseres fazer e consegues ver exatamente onde está o teu carro. Isto por si só já é um plus, mas não é tudo. Ele vai controlar todas as viagens que tu fazes e tu vais poder ver todas as viagens aqui na aplicação, desde os quilómetros que percorrestes, a tua média de quilómetros hora ou quanto tempo é que a viagem demorou e também de onde começaste e onde acabaste a viagem. Mas, o que eu acho ainda mais interessante disto tudo é que ele dá-te uma pontuação da viagem. E isto tem a ver com o teu estilo de condução. Eu aqui exagerei e se tu clicares no mapa, repara que tens aqui várias coisas, tens aqui vários indicadores. Imagina, se eu clicar aqui, ele diz-me uma curva que eu fiz, que foi suave, mas já foi um bocadinho pro agressivo. Entretanto, fiz uma travagem muito agressiva aqui. Eu andei durante o percurso a exagerar exatamente e quanto menos travagens agressivas te fizeres, quanto mais ligeiras forem as tuas curvas, então uma melhor pontuação vais ter. Portanto, no fundo, vai-te ajudar a melhorar o teu estilo de condução. Mas, além disso, ele consegue detectar se tu tiveste um acidente. E estás a ver aqui o Auto SOS. Basicamente, ele vai logo ligar para o número de emergência se detectar que tiveste um acidente ou vai-te perguntar se queres que eu ligue para um número de emergência, o que também pode ser muito útil. Ora, a segunda coisa que eu te quero mostrar é o V-Bag. E o que é que é o V-Bag? O V-Bag é este dispositivozinho aqui da Alcatel, que tem aqui, mais uma vez, dentro o cartão nanoSIM da Vodafone, que está sempre ligado à internet. Tem uma funcionalidade parecida, mas com um use case diferente. Basicamente, tu vais sempre conseguir ver onde é que está este dispositivo. Tens também este acessório, que é para prenderes a uma mochila, de maneira a podê-la utilizar aqui, presa uma mochila sem problema. Agora imagina, tens um filho. Podes meter isto na mochila do teu filho e vais saber sempre onde é que o teu filho anda. Tens aqui na aplicação, mais uma vez, claro, eu não te vou mostrar muito em detalhe, mas tu consegues ver a rua em que o dispositivo está. Então imagina, foste de férias, metes isto na tua mala de viagem. Também muito interessante. Outra funcionalidade muito interessante, além de conseguir ver aqui a bateria, é a chamada zona de segurança. O que é que é uma zona de segurança? Basicamente, podes criar, dás-lhe o nome, dizes onde é que é, e depois podes também ter aqui um intervalo mais pequeno, de uma distância menor, um raio menor ou um raio maior, em que não recebes nenhuma notificação, caso isto se desloque, por exemplo, no teu raio de casa, ou até mesmo na escola do teu filho, para saberes quando é que ele está na escola e aí não recebes nenhuma notificação, mas se ele sair da escola, já recebes. Com este produto, meus amigos, a imaginação é o limite. Estão apresentados? Vamos ao próximo. Ficar sem bateria, a meio do dia, foste para um festival de verão, foste para a praia, ficaste sem bateria, quem nunca? A solução para os teus problemas, uma carteira com um powerbank embetido. Exatamente, isto aqui é uma carteira para meter os teus cartões, as tuas notas, a cena é normal, só que tem aqui um powerbank embetido, onde vais poder carregar claro o teu smartphone. Não é uma amparagem muito grande, são 2200 mAh, mas vai-te dar entre 70% a 100% de uma carga, dependente do teu smartphone e se o powerbank estiver cheio, portanto não vais ficar sem bateria. Eu sei, como é que tu nunca soubeste de existência disto? Mas agora dizes-me, Bernardo, eu sou mesmo daquelas pessoas que, apá, adoro atirar um videozinho no verão. Tem a cena mesmo certa para ti, é incrível. Diz-lhe a Osmo Mobile 2, o estabilizador que vai funcionar com qualquer smartphone, sem problema nenhum. Repara, vem aqui numa bolsinha toda XPTO, uma hard case. Diz-me lá que não te sentes logo um videógrafo profissional. Ele agora, o Osmo Mobile 2, ao contrário do primeiro, além de filmares na horizontal, que o primeiro já filmava, claro, o 16x9, podes também filmar na vertical, ok? Para vídeos no Instagram, vídeos no Snapchat, o que seja, se tu ainda usares o Snapchat, tipo, really? Eu acho que as pessoas usam para os filtros, mas a aplicação em si está ainda mais morta que o Facebook, é incrível. Basicamente, a ideia é, metes aqui o teu smartphone, ligas isto, claro que tinha que vir sem bateria, porque ajudar o Bernardo, pfff, nah. Já lá voltamos daqui a mais um bocadinho, vamos ao próximo e tenho aqui, claro, quem é que não faz viagens de carro no verão? Viagens de carro no verão é aquela cena que toda a gente vai, seja para o Algarve, seja para o Norte, seja se estiveres fora de Portugal, lá para o sítio onde vocês vão. Já agora, no Brasil, diz-me lá, para onde é que vocês vão de férias, tipo, nós cá, vai toda a gente para o sul do país, que é onde está calor, é onde está mais calor, é para onde toda a gente vai. No Brasil, eu não sei, quais é que são os melhores sítios para passar a férias? Digam lá nos comentários. Ora, o que eu tenho para mostrar é um roido, e tu podes dizer, oh Bernardo, isso parece-me um carregador de isqueiro normalíssimo, e sim, à primeira vista, não é nada mais do que um carregador de isqueiro, tu metes lá no carro e podes carregar os teus smartphones, mas é muito mais que isso. Ora, isto é um carregador de isqueiro que torna o teu carro, um carro inteligente. Então, o que é que isto faz, basicamente? Tu sabes, não é? Estás na road trip, tu queres ouvir a tua musiquinha, o teu smartphone por Bluetooth, aqui, ok, vais às extensões do smartphone e ligas por Bluetooth, e depois ele emite uma frequência rádio, que tu vais depois ligar no teu carro, imagina, 96.4, ou o que for, não sei qual é, diz aqui nas instruções, vais poder produzir a tua música do teu smartphone, no teu carro, exatamente, na aparelhagem do teu carro, isto para carros mais novos que já têm ligação Bluetooth, claro, não faz grande sentido, mas para os carros mais antigos, como é o caso do meu, eu uso uma coisa destas todos os dias, porque eu posso ouvir música, posso ouvir as indicações do GPS, posso também fazer uma chamada, e ouvir a chamada, nos auto-falantes do meu carro, para não estar assim, porque obviamente é ilegal, e Deus me livre de fazer alguma coisa ilegal neste mundo, e pá, e sobretudo, para o preço que custa, eu acho que é um must, meu, se tu tens um carro que não é um carro já inteligente, isto é um must, vais me agradecer, vais dizer, Bernardo, obrigado por teres mostrado isso, Bernardo, és o Deus da tecnologia, Bernardo, pois soube, ou se calhar não, safo-me vá. Agora, a seguir, tenho aqui uma coisa mais hardcore, uma coisa mesmo ali para os amantes do cinema, mas que vão de férias, mas não deixam de ser amantes do cinema, um projetor, toma lá esta, não está mais à espera de ver um projetor aqui, não é? É verdade, é um projetor, mas é um projetor diferente, porque é um projetor portátil, aliás, vês aqui na caixa, Portable Theater, cinema portátil, fogo, olha lá para isto, isto tem muita pinta, olha lá, isto é pequeno, isto cabe em qualquer mala, eu acho, qualquer mochila, isto é muito bem construído, atenção, claro, não é barato, mas tem muita, muita pinta, para aqui dentro da caixa, tens uma basezinha, tens também o comando, e ele vem com um outro comando ainda extra, são comandos meio diferentes, e aqui dentro tens claro o carregador, para depois poderes carregar o equipamento, agora, porque é que isto é giro? Isto aqui é giro, porque para já tem uma bateria portátil, portanto, tu não precisas estar ligado à corrente, depois vais precisar, claro, do carregar, mas ele pode estar só assim, tu metes-o na base, apontas para onde quiseres apontar, e ele está a projetar, e depois disso, tem também colunas, portanto, não precisas de som, ele já tem as colunas embutidas, depois, como entradas, o USB para ligares uma pen, e uma porta HDMI, para ligares o teu computador, para ligares uma box TV, para ligares o que entenderes, uma Playstation, e lá está, depois vais poder fazer um display, de uma imagem full HD, aqui com este menino, e também tem aqui, uma entradazinha, de um quarto tripé, se quiseres meter-o num tripézito, claro que ele estava sem bateria, portanto, tive que o meter aqui a carregar, mas vai ser que vai ser só ligar, e imagina, imagina tu levas o teu portátilzinho, ou o teu tablet, o que seja, mesmo até o teu smartphone, tem muitos smartphones que já dá para ligar por HDMI, e depois podes ver o teu filme, podes ver a tua série, o teu jogo de futebol, sem problema nenhum, olha, o gajo já está aqui a bombar, estás a ver, não é? Não é brincadeira não, já estive aqui a focá-lo, através do comandosito, agora, vamos lá, desligar aqui as luzes, já estás também aqui, a ouvir um barulhinho dele, não é? Espera aí, pau, agora que tens aqui, o projetor em si, tem Wi-Fi, portanto, podes ligar a qualquer network, e estás a ver a imagem, um bocado desbatida, porque eu ainda tenho aqui, uma luz, claro, para me iluminar, tens aqui também todas estas luzes, mas ao vivo eu digo, que consigo ver claramente o projetor, e depois lá está, a ideia é, ou mete-se aqui dentro, ele também tem algum armazenamento interno, ou mete-se uma pen com filmes, o que seja, e vais poder ver tudo de forma portátil, não é? Claro que se o ligares à internet, também tens aqui aplicações, ele tem o Android, portanto tens aqui YouTube, vais poder instalar também Netflix, o que tu quiseres, para poderes, imagina, liga-lo à network do hotel, e depois podes ver as cenas, nem precisas ligar aqui nenhum HDMI, nenhuma pen, nada, é tão simples quanto isto, faça-se novamente luz, eia pá, que é ganda jardá, juro que parece que o sol nasceu aqui, de um dia para o outro, pá, sinceramente, para mim, é o meu item preferido desta lista toda, diz-me já agora nos comentários, qual é que é o teu, depois de claro, de vez o vídeo todo, mas é uma cena que eu, levo sem dúvida nenhuma, se for fazer assim uma viagem, 5 dias, uma semanita, ele vai comigo, ora a seguir, música, quem é que não precisa de ouvir música, quando está de férias, não é? Música, é uma cena que é 24 horas por dia, 365 dias por ano, excepto nos anos bissextos, por lá este unboxingzinho, tal, ora aqui trago-te a Wonderboom da Logitech, é uma coluna que não te deixe se enganar pelo tamanho dela, ela pode parecer pequena, mas acredita, elas chegam onde os grandes chegam, além de ser leve, não é muito leve, mas é leve, podes meter em qualquer mochila, ela também flutua, ou seja, ela é à prova de água, e podes mandá-la para uma piscina, que ela vai ficar a boiar, ela não vai ao fundo, o que é muito giro, mas agora deixa eu mostrar-te o som, é, tem bateria, Wonderboom aqui a bombar, curte só o som que esta pequenina tem, é incrível, é incrível, esta acredita tem um som muito potente para o tamanhozinho dela, e tu agora dizes-me, ok Bernard, eu curti, mas eu pá, eu gosto mesmo da minha música, eu quero dar uma festa para a boa das pessoas, eu acho que isso não é bem a coisa certa, claro, claro que eu tenho a resposta para ti, se o Wonderboom não é a cena certa para ti, então o Megaboom é de certeza, e a tem, falta de bateria também, ok, atenção que esta aqui é a edição especial da McLaren, esta edição não está à venda, mas está à venda, a Megaboom normalíssima, só ao mesmo, só não tem esta pintura toda, toda fantasy, esta aqui acredita, dá um som, brutal, ela também não tem bateria, portanto eu vou também meter a carregar, já te mostro, vamos ao próximo, tenho que começar a checar a bateria das coisas antes de fazer o vídeo, tenho mesmo, ora a seguir tem aqui um item, que eu tenho a certeza, tu não me estás à espera, e eu não sei se tu já viste este item na tua vida, só assim, pá, disto há uma coisa, não? Roadtrips, já te disse, toda a gente anda de carro, e o que é que tu precisas, além de música, quando vais no carro, e te carregar o smartphone, pá, se calhar trazes assim uma cena, é um bocadinho maior que um smartphone, precisava assim, de um bocadinho mais de eletricidade, ora, é para isso mesmo, que existe o inversor da Xiaomi, exatamente, isto estás aqui a ver, é um inversor da Xiaomi, vais ligar também ao carregador de esquerda do teu carro, e repara no cabo, meu cabo tem muita qualidade, é braided, tem muita qualidade, e o que é que isto dá, o que é que este cilindrozinho aqui, te dá, dá-te nada mais nada menos, que uma ficha de eletricidade, exatamente, tu vais poder carregar aqui, o teu portátil, o teu drone, o que tu quiseres, com esta ficha de eletricidade, claro, atenção, vais ter que ter noção, que tu não tens ali, eletricidade disponível, tipo, pá, como se estivesse em casa, obviamente que não, porque isto vem da bateria do teu carro, portanto, tu a 220 volts, tens qualquer coisa com meio ampere, vai dar para carregar qualquer coisinha, claro, vais ter que usar um adaptador, de ficha chinesa, para aqui, e repara que também tens aqui, dois USBzinhos, para carregares os efetivos, que podem ser carregados por USB, metes-lhe assim, um adaptadorzinho destes, e bum, podes ligar ali, uma ficha portuguesa, sem problema nenhum, é uma coisa que eu acho, que dá jeito de ter no carro, como a pessoa nunca sabe, pá, aí agora precisava mesmo de uma tomada, tens aqui a tomada, e depois, isto é da Xiaomi, pá, é uma qualidade de construção realmente, muito, muito bom, equipamento que é, é sólido, é um equipamento sólido, vai para o meu carrinho, agora chegamos aqui à parte, para as pessoas mais desastradas, este equipamento que eu vou meter aqui, está aqui, é o Blackview, não é propriamente, uma recomendação de smartphone, isto aqui é imagina, pá, tu és uma pessoa desastrada, tu não confias em ti, tu queres comprar um smartphone novo, mas tu andas sempre nas praias, nas montanhas, nas piscinas, então isto pode ser uma opção, é uma opção sólida, em termos de smartphones, tens as especificações todas na descrição, é um smartphone assim, de gama média, baixa média, baixa média gama, não é um smartphone com uma performance, aí por além, também não tem uma câmera, nada de especial, tem uma bateria respeitável, mas o smartphone vale sobretudo, pelo que estás a ver aqui, repara na construção deste smartphone, este smartphone é à prova de água, é à prova de terra, é à prova de bala, este smartphone é à prova de tudo, tipo, eu não tenho problema em fazer isto com o smartphone, tem a minha mesa mais problema que eu, desculpa, mas como estás a ver, o smartphone está aqui inteiro, e posso jogar à bola, tipo, não é muito boa a ideia, porque o meu pé, pá, já se magoou, pá, estás a ver a ideia, não é, vais poder fazer 30 por uma linha com este smartphone, que ele não vai se frenar, eu, eu até estou um bocado confiante, podia atirar este smartphone, tipo, do segundo, terceiro andar, e ele sobrevivia sem problema nenhum, portanto, lá está, é para as pessoas mais desastradas, isto eu me ti mais aqui como uma piada, mas, para alguns de vocês, pá, que estão sempre a partir o equipamento, ou que são mais desportistas e assim, quem sabe, não será uma boa opção, se não tiverem à procura de gastar muito dinheiro, e claro, estando a falar em pessoas que se aventuram, eu podia mostrar-te aqui uma câmera de ação, claro, e se era óbvio, era o básico, não o vou fazer, vou-te mostrar sim, claro, o passo acima, um drone, e não é qualquer drone, o Mavicare, é um drone que filma 4K, um drone da DJI, portanto, um drone dos melhores, em termos do que existe no mercado de consumo, é um drone de muita qualidade, a aplicação tem muita qualidade, mas acima disso, como nós vamos de férias, já levamos tanta coisa, tanta tralha, mochilas, de-shirts, sei lá, o que é que se leva nas férias, o drone é pequeno, quão pequeno, perguntas tu, basicamente, este é o tamanho do drone, este drone, o Mavicare, cabe num bolso, sem problema, se não for um bolso muito pequeno, cabe num bolso, isto para dizer que realmente é pequeno, traz esta bolsinha, mas se não quiseres a bolsinha, levas tu o drone, e depois o drone abre-se, e voa-se, é o que se faz aos drones, estás a ver, é um drone, uma coisinha tão pequenina, quem diria que podia filmar a 4K, ele tem aqui o gimbal, tem aqui a câmerazinha 4K estabilizada, e é um drone que te vai dar boas filmagens, perguntas-me assim, ao Bernardo, mas vai-me dar filmagens tão boas, como um Phantom 4 Pro, é pá, claro que não, aqui o sensor é muito mais pequeno, o drone não é tão estável, mas é um drone que é muito estável, e se me perguntares a mim, é o drone com a melhor relação preço-qualidade, que a DJI tem neste momento, é o drone que eu compraria para mim, não sendo um profissional, não indo vender o meu trabalho, sendo só uma coisa para lazer, este era o drone que eu comprava, e aconselho-te mesmo, se estás interessado no drone, a dá um olhinho na descrição, porque a GearBest costuma ter bons preços, nos produtos DJI, quer este drone, quer o Mavic Pro também, ou o Phantom 4 Pro, eles costumam sempre ter bons preços, e este drone em si, pá, já tem sensores, tem sensores à frente, tem sensores atrás, tem sensores em baixo, é um drone realmente muito completo, por um preço para a tecnologia que aqui está dentro, muito aceitável, e sinceramente, é a minha recomendação de drone, a qualquer pessoa que queira entrar, no mundo dos drones, e já tenha um budgetzinho considerável, para gastar num bichinho deles. Agora, como eu digo sempre, não se esqueçam que isto aqui, apesar de ser um brinquedo, não é brinquedo nenhum, e pode-se fazer muito mal, portanto, voem sempre com responsabilidade, se estão cá em Portugal, saquem a aplicação, voa na boa, para poderem ver o que é que podem fazer, o que é que não podem, onde é que podem voar, onde é que não podem, se precisa de registro, se não precisem, informem-se. Se é a vossa primeira vez a voar, também aconselho que ponham estas coisas, só por segurança, não vá o dia a apetecê-las, vem incluído na caixa, e tens também o Fly More Combo, que vem com a mais algumas coisinhas, vem com bateria também, ainda não te tinha mostrado o comando, isto é uma das diferenças para o Mavic Pro, por exemplo, o Mavic Pro tem aqui um displayzinho, aqui não, este aqui é mesmo, vês tudo a partir do teu smartphone, apesar de tens aqui os botõezinhos, para voltar para casa, os botõezinhos para pausa, os joysticks, que estão aqui escondidos dentro, depois tiras os joysticks, e metes aqui, que é para o comando ser mais portátil, isto foi mesmo uma cena, bem desenhada por parte da DJI, e depois aqui claro, tens o carregador para a bateria do drone, portanto lá está, tens este pack, traz só uma bateria, tens o pack Fly More Combo, eu vou deixar os dois na descrição, que traz mais baterias, traz mais alguns acessórios, sinceramente, se estás mesmo a sério, eu ia antes para o pack, do que só para o drone, mas se só queres uma coisa, para te divertir, é pá, de vez em quando, isto vai te dar mais ou menos, 20 minutos de voo, portanto, vais chegar, é assim, de minha experiência, vais querer sempre, pelo menos, uma bateria extra, que isto depois é um bichinho, que começa a pegar, mas para começar, se calhar uma bateria chega, pá, depende de ti. Ora, já é muita informação, e eu só tenho mais um produto, para te mostrar, depois ainda tenho que te mostrar, os outros dois, como é que funcionam, de férias, se calhar não queremos levar, a nossa máquina de trabalho, dois mil e tal euros, porque temos medo, que lhe aconteça alguma coisa, então queremos um computador, mais em conta, e na minha opinião, aqui está uma excelente relação, qualidade, preço, é um computador, que é barato, para computador portátil, obviamente ele não é caro, vais ter o preço mais atual, na descrição, e é um computador, que te vai dar, para fazer as coisas mais básicas, não vai dar, claro, para jogar, mas vai dar, para ir ao e-mail, vai dar, para ir ao Facebook, ao YouTube, é muito importante, ir ao YouTube, vai dar, um trabalho intenso, ou jogo, num computador, se calhar ainda consegue jogar, aqui um Fortnite, em settings baixos, mas além disso, é um computador, para já estás aqui a ver, tem um design, muito, muito aplativo, faz lembrar um MacBook, tens aqui um ecrã, Full HD IPS, tens um computador, que está muito, muito bem construído, é um computador, que é leve, ui, é tão leve, que até o i-a deixar de cair, estás a ver? Suei agora, tens aqui duas portas USB 3.0, de um lado, mais o headphone jack, do outro, tens aqui um leitor, micro SD, tens também aqui, a porta para carregar, e tens aqui, claro, uma entrada micro HDMI, aliás, mini HDMI, para poderes, por exemplo, ligar este, este computador, ao projetor, e veres os filmes, está tudo ligado, está tudo interligado, aqui dentro, vem claro, o carregadorzinho, para o computador, é muito importante, não é? Tens uma maneira de carregar o computador, e pronto, aqui o tens, como estás a ver, um computador ligado, ele tem um Intel Celeron, de última geração, portanto, em termos de bateria, vais sacar aqui, uma boa bateria, como eu te estou a dizer, fazer as cenas básicas, é um computador que eu, por exemplo, também ofereceria, alguém que fosse para o décimo ano, por exemplo, para poder trabalhar na escola, já não é um computador, assim, de faculdade, a menos que só queiras tirar notas, aí sem problema nenhum, ou que só queiras imagina, folhas do Excel, folhas, gugumentos da, do, gugumentos, 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 igual a documentos mais de Google, é, os documentos da Google, são os gugumentos, ó, vista aqui primeiro, estás a ver aqui, um ecrã IPS, Full HD, já vem com uma peliculazinha, pá, é sempre importante, lá está, sobretudo, se o estás a levar de férias, é um computador, para não estragar o teu computador principal, porque tens medo, um computador para trabalhar em todo lado, então tens aqui uma peliculazinha, também não vais riscar o ecrã, o que é, o que é bom, e a mim o que me atrai mais, é realmente, é pá, o design, é um computador mesmo, super fino, meu, eu gosto muito do design deste computador, tens aqui o trackpadzinho, que funciona bem, e o teclado, tem o layout inglês, tem atenção a isto, mas já sabes onde estão as teclas, não vais ter problema nenhum com isso, e já agora, aqui uma dica extra, pá, se ainda não clicaste neste botãozinho, pá, clica aqui neste botãozinho, estamos quase a chegar aos 300 mil, e tu sabes, quando eu, de 100 em 100 mil, acontece sempre uma coisa muito especial, quando eu cheguei a esse número, tu sabes, não é? Se já estás cá dos 100 mil, ou dos 200 mil, tu sabes, mas há 100 mil pessoas, que ainda não sabem, vão descobrir e vão levar uma surpresa, repara que ele corre aqui um vídeo, em 4K, sem problema nenhum, portanto, é um processador que já aguenta este tipo de tarefas, é um computador que eu já te disse, para as cenas básicas, não vais ter problema, assim, o grande feito que eu vejo neste computador, e se calhar vais querer ligar uns fones, é exatamente o som, eu vou-te meter aqui o som, pá, mesmo no máximo, não é grande coisa o som, mas depois, por exemplo, imagina, podes ligar por Bluetooth, há o Underboom, e já tens um som decente, estás a ver como tudo se liga, não é? Isto parece um filme, em que é o desenlace, e tudo fica, tudo faz sentido, é os vídeos, um bom vídeo do YouTube, tem que ser assim, agora, falta, claro, mostrar-te os dois itenzinhos, espero que já tenham alguma bateria, tchau, e já tem bateria, ok, ainda não tem bateria suficiente, porque eu estava a carregar com um carregador, que tem uma amparagem, muito baixa, mas basicamente a ideia, é que isto é um gimbal, e que ele, imagina, tu vais mexer isto, e ele vai-te estabilizar, a imagem do smartphone, tu já sabes, estás aqui na câmera aberta, a gravar o teu videozinho, e vais poder gravar, vai ficar um vídeo, muito, muito estável, e depois vais poder também virar, esticame aqui um bocadinho, estava a dizer que vais poder virar, para ficares com o vídeo na vertical, também, como já te disse há pouco, e ele depois tem aqui alguns controles, o bluetooth, escusas de carregar no smartphone, para começar a gravar, podes carregar aqui, ou para tirar uma fotografia, tens aqui o joystick, para mexer o smartphone, suavemente de um lado para o outro, é um gimbal, já conheces, agora o Osmobile 2, é uma melhoria do Osmobile 1, é também um pouco mais barato, portanto, se estás à procura, para mim é o melhor gimbal de smartphones, que tens no mercado, come on, quer fazer barulho pá, está aqui um gajo a trabalhar, e estes gajos param o trabalho, para mandar estes coisas, come on dude, ok, olha, fica a intenção, já esperei aqui que o powerbank carregasse, isto não carrega, vai demorar mais tempo, eu estou com um bocadinho de pressa, portanto, fica aqui a palavra, porque eu já ouvi que isto realmente, meu, dá um som, mas um som mesmo, muito alto, esta aqui, duas destas, era o ideal, para uma pool party, mas mesmo só uma destas, acredita, já enche assim, a zona de uma piscina, sem problema nenhum, portanto, foi isto, meus amigos, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa, já sabem, os comentários, é mesmo para isso que servem, e a descrição, já agora, diz-me, chegaste até o final do vídeo, se chegaste até o final do vídeo, escreve nos comentários, eu fiquei, eu quero ver quem é que chegou, até aqui este vídeo, pá, tenho a noção que foi longo, pelo menos de gravação, já está de uma hora, imagina uma hora, portanto, tenho a certeza que ficou um vídeo longo, e também vai dar trabalho, editar depois o vídeo, mas lá está, quem corre por gosto, não cansa, portanto, eu espero que esteja tudo bem com vocês, ainda vou desse lado mesmo, links na descrição, para checarem tudo, daqui foi o Bernardo, por hoje é tudo, muita coisa para arrumar agora, let's go!